Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o youtuber e apresentador Ralf Sanz. No vídeo de hoje eu trago um vídeo bem diferente, aonde eu vou estar falando sobre os meus 5 fatos, pra quem ainda não assistiu aos meus vídeos, assista aí. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa os sinos da notificação para vocês mesmos não perderem nenhum vídeo exclusivo que vai rolar somente aqui no canal CHCO Entertainment. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os meus 5 fatos. Então, roda a vinheta e na sequência conheça os meus 5 fatos. 5 fatos sobre mim aqui no canal CHCO Entertainment. Então, galera, vocês acompanharam a vinheta do meu canal, o canal CHCO Entertainment. Se inscreve no canal que você nos dá notificação para vocês não perderem nenhum vídeo exclusivo do nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você gostar, deixa o like e comente aí se vocês querem que eu faça mais vídeos com conteúdos que vocês gostem. Então, como eu tinha prometido, eu estarei falando sobre 5 fatos sobre mim. O meu primeiro fato é que eu como demais, sou muito comelão e é coisas que acontecem, eu como demais. É engraçado que eu como demais, mas nunca engordo. Aí está a questão. Então, como uma amiga minha falou, às vezes é a mutação da pessoa, mutação da pessoa. Se uma pessoa nasce com uma mutação genética, basicamente gordinha, o gordinho, claro que pela questão disso vai ser assim até o fim da vida, gordinho ou gordinha. Se a pessoa nasce com a mutação genética, vai nascer magra, vai nascer magra, magro e vai viver até o fim magro. Então, primeiro fato, eu como demais. Quando eu for na casa de vocês, tem que ser fartura, hein? Porque eu como pra caramba. Meu segundo fato é que eu durmo pra caramba. Durmo, 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 durmo. De segunda a sexta, eu tenho trabalho, claro, né? E às vezes não sábado. Mas quando eu tenho um momento pra dormir bastante, é nessa hora que eu durmo bastante e também durmo em torno de umas 12 a 14 horas. Bem fora do comum, né? Porque pro ser humano ter um sono saudável, o mínimo é 8 horas de sono. Então, esse é meu segundo fato. Eu durmo demais, eu durmo, 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 mas bastante mesmo, né? Então, esse é meu segundo fato. Meu terceiro fato, eu gosto muito, muito, mas muito é de viajar. Sou um cara muito aventureiro, gosto muito de estar viajando em lugares, conhecendo novos lugares, né? Novas pessoas também. Então, o meu... É terceiro... É, se eu não me engano, é terceiro fato. Vocês me desculpem, porque aqui tudo é assim mesmo. Eu não tenho roteiro nem nada. Mas o meu terceiro fato que eu gosto de viajar é que eu... É que eu gosto muito, né? É, de viajar, né? Gosto muito de conhecer lugares. E aí, é isso. Meu quarto fato... Meu quarto fato... Que eu sou muito, mas muito, comunicativo. Gosto muito de me comunicar, até mesmo com pessoas que eu não conheço. Se eu der um simples oi e a pessoa me der oi, eu vou iniciar um papo. Daquele papo já pode surgir uma nova amizade. Então, eu sou muito comunicativo, né? Muito comunicativo. E o meu quinto fato é que eu gosto muito de gravar vídeos. Eu sou um cara que não posso ver uma câmera que eu já quero me atirar no meio da câmera pra fazer gravações. Eu sou um cara muito... Carismático, carismático. Gosto muito de gravar, fazer gravações. Aonde tiver uma câmera com disponibilidade de gravação, eu vou entrar no meio de cabeça. Então, meu quinto fato. Sou um ótimo gravador também, né? Mas, o meu quinto fato é que eu gosto de gravar muito, 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 muito. Aonde tem câmera, pode ter câmera lá, aqui, 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 aqui. Eu tô no meio. Sou um cara que... Eu sou muito humilde também. Humildade pra mim é sempre, né? Não é porque aonde que eu tô, não é porque aonde eu tô aqui, com todo esse conforto que antes eu não tinha, que eu vou ter que ser mais do que alguém. Não, a minha humildade, ela sempre vai prevalecer. Então, eu sou muito humilde também. Contando com o quinto fato, o sexto, não sei. Mas, esse é o meu quinto fato. Eu gosto muito de gravar onde tem câmera, eu vou, meto o pé. E, não sei, aonde tem alguma câmera, aonde tem alguma gravação, eu tô ali no meio. Ok? Então, esses foram os meus cinco fatos. Cinco fatos que eu mostro. Que é raro, é... Faz tempo que eu não gravo vídeos pro meu canal no YouTube. É a primeira vez aqui agora que eu tô fazendo essa gravação, né? Faz tempo que eu não postava vídeos, né? Vídeos assim lá no meu canal no YouTube. E agora eu tô tendo essa disponibilidade, né? Então, é isso aí. Esses foram os meus cinco fatos. Cinco fatos sobre mim aqui no canal Cegração Entertainment. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sinos, compartilhe, dê like, comente. E ajuda aí. Estamos com quase 600 inscritos e quase 30 mil visualizadores no canal. E eu espero pela sua visualização, pelo seu like e também pelo seu comentário e pelo seu compartilhamento. Ok? Então, é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Mande nos comentários que vídeo que vocês querem que eu faça para o próximo. E deixe aí o seu compartilhamento, like e também comentário. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau e é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.